Salve rapaziada em clima de férias, é que saudade que eu tava de vocês Vim aqui pra dar um recado muito importante Vim aqui anunciar a primeira cobertura de 2018 do Diário de um Frito Sim, dia 20 de janeiro a gente vai tá na Nômade Você não tá sabendo a Nômade? Não? Não tá, calma aí que eu vou te explicar o que é esse rolê Na Nômade 10 anos, que acontece no Clube Rio Branco e Andradas, Minas Gerais Simplesmente vai ter no Line, Bird, Vegas, Ritmo, Fábio Fusco, Upgrade, Victor Ruiz, Chrome Angels Mano, é um rolê top Se liga no Line que vai aparecer aqui ó Se liga no Line que tá aparecendo aí na sua tela Tem como perder um rolê desse? Não tem né? Então eu vou deixar o link aqui Primeiro link na descrição vai ser o link da Nômade Entra lá, confirma presença e vê como é que faz pra você adquirir o seu ingresso Vai tá eu, toda a galera do canal vai tá presente E a gente vai fazer aquela bagunça Então é isso aí rapaziada, recado dado Dia 20 de janeiro, Diário de um Frito na Nômade Valeu? Quero ver todo mundo lá Você sabe né? Quando o Victor aqui te convida pra uma festa A festa é boa Então entra lá, garanta o seu ingresso e bora que dia 20 vai virar bagunça E eu queria também pedir pra todo mundo seguir meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela agora Que é por lá que eu posto todas as novidades do canal É lá que eu consigo trocar uma ideia com a galera E eu tô pensando em organizar um encontro de inscritos na Nômade Então me segue lá que é por lá que eu vou postar Se vai acontecer ou não tá? E é isso aí rapaziada É um vídeo curto aqui só pra confirmar mesmo a nossa presença na Nômade E pra falar também que 2018, Diário de um Frito vai vir pesado hein Vai vir muita novidade, vários quadros novos no canal Então ó, aguarda hein cachorro 2018 na hora vem com tudo, valeu? Dia 20 de janeiro, Nômade, Diário de um Frito vai estar presente Deixa aquele like aqui, mostra o vídeo pro amigo que vai na Nômade E bora cachorro Eu tô com saudade já né Pô, faz quase um mês que eu não vou pra nenhuma festa Tá doido? Olha, a mão até treme E é isso aí rapaziada Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito E até dia 20 Valeu, é nóis